Atenção a todo o povo mineiro, todos vigilantes de transporte de valores, trabalhadores administrativos, trabalhadores da zonaria e principalmente as transportadoras de valores. Mais um golpe na praça, bandidos utilizam de e-mail do sindicato para aplicar golpe no povo de Minas. Atenção aí, inclusive Polícia Civil e Polícia Federal, para essa denúncia. Pessoal, recebemos um e-mail hoje, está vendo aqui, de uma pessoa que recebeu um e-mail, supostamente passado aqui pelo sindicato da nossa homologação, arroba-centrado.org.br. Na segunda-feira, dia 22 de agosto, esse e-mail foi disparado às 20 horas e 22 minutos. Assunto, Itaú Card, programa de pontos e milhas, tem uma notícia para você. Empresário cliente, verificamos que você ainda não realizou o resgate de pontos e milhas na sua conta. Por esse motivo, seu prazo para a realização do resgate está sim esgotando. Não perca tempo e garanta já os seus pontos. Caso o procedimento de resgate não seja realizado, sua conta ficará suspensa pelo programa até por seis meses. Efetua o resgate através dos links abaixo. Tem um link aqui no Itaú e tem um link aqui, outro link, para você dar um link lá. Cuidado, pessoal. Cuidado, porque é um golpe que está aí na praça. Está mandando para várias pessoas, se utilizando, se passando pelo Banco Itaú, mas colocando o endereço digital do nosso e-mail aqui da setor de homologação do sindicato. Então, nós estamos falando que esse aqui é um golpe. O sindicato não manda esse tipo de mensagem para ninguém, está certo? Fiquem atentos a essa situação aí. Inclusive, tem uma observação aqui, ó. Após a suspensão do programa de consultar o card, será possível desbloquear e apenas com o gerente na respectiva agência. Evite transtornos. Ameaça e intimidação para que você clique e resolva o mais rápido possível. Pessoal, eu sou cliente do Banco Itaú. Eu, Emmanuel, há 35 anos. É por isso que eu estou mostrando o meu cartão aqui. Estão utilizando do Banco Itaú e, possivelmente, cartões de outro banco aí. Na e-mail aí, pai. É isso aí, presidente? O que é pior? Usando o e-mail daqui da gente para fazer aí, tentar aplicar esse golpe, né? É, e inclusive o e-mail que eles encaminharam aqui para o e-mail aqui de uma pessoa, a pessoa retornou e esse retorno veio para o sindicato. Por isso foi impossível que nós identificássemos esse golpe. A pessoa colocou, bom dia, tenho conta no Itaú, não. Não sei porque me mandaram essa mensagem desse tipo. Está vendo aí? Essa pessoa ainda teve a capacidade de devolver o e-mail. Mas se ela não tivesse feito isso, a gente não sabia que golpistas estão utilizando do e-mail do sindicato para aplicar golpe aí na praça. Mais um golpe denunciado aí, pessoal. Fica esperto. Fica esperto porque os golpistas não param de trabalhar. A tecnologia é boa, mas tem também seus lados ruins. Ok? Fica atento aí e fica com essa dica. O sindicato não manda esse tipo de mensagem para ninguém. Ok? O que é isso?